Nós estamos aqui com o Bruno Soares, tenista dupla do Marcelo Melo, que está indo para a segunda Olimpíada da carreira. E o tênis brasileiro nunca ganhou medalha, não é isso, Bruno? Como é que está essa expectativa? Exatamente. A expectativa é muito boa. Quem sabe eu e o Marcelo a gente não consegue brindar o nosso esporte com uma medalha. A expectativa de jogar umas Olimpíadas é sempre alta. Eu acho que ter a sorte de realizar isso aí no Brasil, no Rio, vai ser ainda mais especial. Então a preparação está intensa, temos algumas competições ainda, mas a gente espera chegar no Rio com tudo. E sobre a condução da tocha? Você me contou que já jogou aqui em Vitória, mas está aqui num momento diferente agora como condutor, né? Exatamente. Faz muito tempo que eu não vim aqui a Vitória e hoje a cidade me brinda com um momento tão especial. Poder conduzir a tocha, a tocha que é o símbolo das Olimpíadas. Então, para mim, eu recebi esse convite com extrema felicidade, me senti muito honrado de poder fazer parte desse evento. Acho que as Olimpíadas estão aí quase chegando, mas você vê que o movimento aqui no Brasil e para o Brasileiro já começou. E acho que a tocha é o símbolo disso aí, é o símbolo de todo esse movimento, de toda essa festa de esporte. Então, para mim, vir até a Vitória para poder conduzir a tocha é um momento marcante na minha carreira. Vitória para poder conduzir a tocha, é o símbolo de todo esse movimento.